Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje será acondicionamento de corda. Eu vou mostrar para vocês uma de algumas técnicas que existem para você acondicionar a sua corda para um transporte melhor. Ok? Então vamos lá! Aquele lembrete, né pessoal? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça. Basta clicar aí no botão vermelho que aparece abaixo do vídeo, ok? Como vocês podem ver, a corda ela está passada e largada no chão. E eu estou com um chicote dela na minha mão. O chicote que está por cima. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a posicionar a corda sobre os meus ombros, né? Então eu vou dar uma abraçada cheia, ó, como vocês podem ver, o chicote está numa mão e o restante da corda está na outra. E vou posicionar aqui sobre os meus ombros. Vou soltar onde está o chicote e vou refazer agora para o outro lado. Olha lá! E vou fazer isso com a corda toda. De tal maneira que as alças fiquem mais ou menos iguais, mais ou menos posicionadas no mesmo tamanho. Então vamos lá! Maravilha! Terminei de passar toda a corda aqui sobre os meus ombros, né? Atrás do meu pescoço. Cheguei no final. Observem que o que sobrou da corda foi o outro chicote. Esse chicote agora, ele está por cima da corda. E o que eu vou fazer? Com cuidado, eu vou retirar essa corda do meu pescoço. E eu vou buscar colocar a minha mão bem no meio, né? Bem no meio desse, olha lá, observem que está de um lado, está uma parte e do outro, está outra aqui. Estou segurando bem no meio dela. E é aqui nesse ponto que eu vou fazer a amarração de finalização. Então aqui está o meio da corda, né? Eu tenho um chicote que está por cima, que é esse daqui, ok? O que eu vou fazer? Deixem para finalizar o nó mais ou menos aí uns dois metrinhos de corda, indo para o chicote. Então daqui até o chicote tem mais ou menos uns dois metros, legal? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corda que vai para o chicote, que é essa daqui, olha. E vou fazer para um dos lados um seio. Então eu venho aqui, olha, e faço para um dos lados um seio aqui, beleza? Então observem que para cá tem um seio, beleza? Agora a corda está indo na outra direção, está indo agora para o outro lado aqui, olha. E vou fazer para esse lado também um seio. Então ficou de um lado um seio, que é esse daqui, e do outro, outro seio, que é esse daqui, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a corda que vai para o chicote e vou envolver todo esse conjunto em direção a esse seio aqui, olha. Então eu venho aqui, deixa eu posicionar melhor aqui a minha mão, e venho aqui fazendo esse seio aqui, olha. Vou tirar aqui com cuidado, olha lá. Beleza? Eu venho aqui, quantas voltas eu vou dar? Quantas você tiver de corda sobrante. Então eu venho aqui, já dei três, olha. Quatro. Cinco. Observe que chegou no cote. O que eu vou fazer agora? Eu tenho esse seio, eu vou entrar com o cote dentro do seio, olha. Certo? E aí com o seio do outro lado, que é esse seio aqui, olha. Se eu puxar esse seio, ele vai recolher esse. E aí ele vai finalizar o acondicionamento. Então olha lá, eu dei quatro voltas, né? A quinta que eu passei por dentro desse seio, venho nesse daqui e puxo. Olha lá. E aí ele vai travar a corda. Observe que eu fiz isso aqui, olha. Eu fiz essa amarração exatamente no ponto médio da corda. Então eu vou trazer aqui para vocês verem, olha lá. No ponto médio. E agora a corda já está acondicionada. Como vocês podem ver aí, olha, ela já não solta mais. Ok? Ela já está preparada para ser guardada aí na mochila ou até mesmo ser carregada no pescoço se houver necessidade. Espero que vocês tenham gostado. Essa daí é a primeira de três formas de acondicionamento de corda. que eu vou passar aqui no canal. Ok? Se você curtiu, dá um joinha, compartilha comigo, deixa uma mensagem para mim aí no vídeo também. Não esqueça de dar uma passagem lá no meu site, que é o www.victorcarvalho.net. Ok? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí